Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. A dica de hoje é rápida, é uma dúvida que eu ando vendo bastante sobre como fazer os top vendedores ou os top produtos do mês, tá bom? Bom, aqui é bem simples. A gente tem um gráfico aqui com a soma de valores por mês. O meu eixo X é o mês, o meu eixo Y é a soma. E se eu quiser saber os top vendedores ou os top produtos do mês, é só incluir mais uma dimensão, tá? Limitando esse gráfico aqui aos tops do mês. Eu clico aqui em editar, eu venho aqui no gráfico, dados, incluir mais uma dimensão, função. Aqui, como é que a gente vai fazer? Vai ter que usar aquela função de tabela virtual, né? Aí aqui a gente vai colocar se o ranking da soma de valor for igual a 1, ou seja, eu quero top, eu quero o primeiro produto do mês. Se o ranking da soma de produto for igual a 1, me traga, nesse caso aqui, o meu atendente, né? Eu quero o atendente que me trouxe mais receita dentro do mês, tá? E essa tabela, ela vai ter que ser dividida por quê? Pelo ano-mês, né? Que é onde eu quero chegar, e por atendente. Assim, ele vai fazer uma tabela virtual de ano-mês atendente e vai rankear eles pela soma de valor, certo? Aí vai me trazer as posições, 1, 2, 3, 4, 5, e eu só quero quando esse ranking for igual a 1. Então, eu dou aqui um aplicar, aqui eu tiro os valores nulos, e aqui eu ponho o atendente. Legal? Então, concluído, e está pronto, pessoal. Aqui você tem um mês, você tem quem foi o atendente campeão, Heloisa, e o valor que ela realizou, 3 milhões, 480 mil. No segundo mês foi a Fiona, no terceiro mês Luiz Felipe, Matheus Henrique, Marcelo, Heloisa novamente, no mês 6. Aí Marcelo, dois meses seguidos, está vendo? Fiona, Alexa, Enzo e Matheus Henrique, tá bom? Desse jeito aqui, você consegue descobrir os seus top produtos, top vendedores do mês, top clientes. É só você adaptar a função de atendente que foi mostrada aqui, né? Nesse eixo aqui, você adaptando essa função, você consegue fazer os seus top do ano ou do mês. Os seus top, não precisa ser top 1, pode ser top 2, 3, 4, fica a seu critério, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje, espero que ajudem aí vocês a descobrir os seus números dentro desse mundo de dados. E é isso, sucesso a todos, até o próximo vídeo.